E aí, pessoal, eu vou começar a análise do jogo Flamengo e Bahia. Mas antes, se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem um comentário. Não baixem esse vídeo pra mandar WhatsApp, amigão. Você pega esse linkzinho aqui embaixo e manda pros seus amiguinhos de um lado, o Zap Zap. Vai ajudar muito mais um amigo aqui, beleza? Agora vamos falar do Flamengo e Bahia. Mas antes doente, eu quero falar do meu patrocinador. Eu não tenho patrocinador, esqueci. Agora vamos para a mesa tática mais tecnológica da internet brasileira. Mesa tática. O Flamengo começou o jogo com o espetacular Jigo Alves. Aí na lateral direita tava o incrível Rodney. Aí tava o Rodolfo, espetacular. E tava o Léo Duarte. E tava ele. Rapaz, eu nunca vi um lateral isqueiro jogar tanto na minha vida o menino mais bonito desse elenco. O René. Que coisa maravilhosa esse René. Nunca critiquei. Na frente tava o brasileiro mais colombiano que eu já vi na minha vida. Joraz! Um pouco mais na frente tava aquele que é o lindo. É o mamão da porra. Ele é maravilhoso. Ele tem o cabelo penteado. Ele passa um gel espetacular. Diego que marcou um golaço. E do lado tava nada mais e nada menos que o incrível. O maravilhoso. Nunca critiquei. Paquetabê! Aí depois tava o maravilhoso. O Voz de Tarquara rachada. Everton Ribeiro. E do outro lado tava o Vinícius que joga uma barbaridade. E na frente... Aqui, Vinícius. Fica aqui, rapaz. Lá tem mozinha. E na frente tava aquele que é... É... Tá bom. Tava ele, o Dourado. Ele se esforçou. Merece. Esse time tá de parabéns. Que coisa maravilhosa, rapaz. Eu nunca vi uma seleção dessa forma. Quero destacar que a música... Isso aqui não é Vasco. Isso aqui é Flamengo. Nunca fez tanto sentido. Bahia que o diga. O meu destaque do jogo foi o Jonas. Literalmente, ele tá numa fase especial. É o que popularmente falamos... Tá cagado. Jonas... Cagou e andou pro adversário. Jonas foi substituído no segundo tempo. Porque no primeiro ele sentiu aberto. Jonas segurou tudo no primeiro tempo. Tava assim, ó. Jonas sabe que se afrouxar a marcação... Dá merda. Diego, que eu nunca critiquei, jogou uma barbaridade. Rapaz, ele fez um golaço. Ele foi até a torcida. Ele fez assim. Ele beijou o escudo. Ele fez de tudo. Paquetá, outro que eu nunca critiquei... Com aquelas firôs irritantes que ele faz no meio do campo. Jogou uma barbaridade, rapaz. Que golaço. Que categoria. Vinícius Júnior, aquele que eu sempre falei bem... Tá cada dia melhor nesse time. Impressionante. E o Dourado, que eu sempre critiquei... Bom, vou continuar criticando. Se bem que criticar não tá adiantando muito, né? Então agora eu vou começar a incentivar o Dourado Ceifador. Viva o artilheiro dos pênaltis bonitos. Viva o Henrique Dourado. Ele vai dar a volta por cima. Vai fazer muito gol. E eu vou postar novamente aquela musiquinha que eu fiz pra ele. Do Ceifador. Que é maravilhosa. E o Diego Alves, que fez defesas espetaculares. Rapaz, ele fez tantas defesas espetaculares... Que eu nem lembro mais do episódio do café. Café? O que que tem café? Não entendi. O que que tem café? Tem história do café? Não sei. Nunca ouvi falar. Essa história aí. Ele? Não. Eu fiquei tão entusiasmado com a atuação do Flamengo ontem... Que no Maracanã eu ficava pensando... Meu Deus. Imagina esse time com o Diego Maurício. O famoso Drogbinha ali no ataque. Imagina o Jailton fechando aquele meio campo maravilhoso. Caraca, como o Dimba faria gol nesse time. É muito talento reunido num time só. Segue o líder. E domingo, amigo. Domingo vamos ganhar do Curitiba, mano. Ah, Curitiba, mano. Aí vai ficar feio, mano. O Coringão vai perder pro Flamengo, mano. Ai, que chegue logo o domingo, mano. E aí vai ficar feio, mano. E aí vai ficar feio, mano.